CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nove horas e quarenta e um minutos. Mato Grosso do Sul está chegando aos quarenta e três anos com muitas conquistas e muitos desafios pela frente. A gente está debatendo essa semana, né? Já que no próximo domingo, dia onze, é aniversário de Mato Grosso do Sul e entre essas conquistas está o surgimento do grande polo industrial na costa leste do estado, tendo como centro a cidade de Três Lagoas. E vamos conversar ao vivo agora com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, o Fernando Jurado. Fernando, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo a rádio CBN. Bom dia, meu amigo finesse. Eh, muito obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar aí com sua maturofência através aí das ondas da CBN Campo Grande. Nós que agradecemos a sua sua disponibilidade pra conversar com a gente nesta quarta-feira. Eu te pergunto, Fernando, eh, na sua visão, qual o papel que tem esse novo complexo industrial no desenvolvimento no estado, né? Decentralizando um pouco o desenvolvimento e trazendo grande potencialidade pra região da costa leste, mas eh a tua análise no sentido de da importância desse fortalecimento pra essa nova veia econômica aqui do estado. É, o, a região da costa leste do Mato Grosso do Sul, né? Sempre, eh, foi uma região que esteve marginalizada a nível do desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, né? A agro, da agricultura e da pecuária também. E Três Vagôs, até a década de oitenta, noventa, a gente teve vivendo da, da pecuária extensiva aqui na nossa região, né? A partir de década de noventa, Três Vagôs e o estado e a, e a região aqui da costa leste, começa a passar por um processo inicial de industrialização que agora se cristalizou agora no final aí dos anos mil, dois mil e dez, né? Com a atração das duas maiores fábricas de celulose do mundo pra nossa região e isso teve um potencial enorme em mudar a matriz econômica do nosso município e da nossa região, né? Com especificidade recentemente em Três Vagôs, mas toda a região aqui da costa leste, municípios como Aparecida do Taboado e Paranaíba também registram forte movimento de industrialização nos últimos quinze, vinte anos, né? E isso foi reponderante pra gente mudar não só a matriz produtiva, como já foi falado, mas também é criar uma nova situação eh social também na nossa região, então o desenvolvimento eh econômico ele trouxe, pelo menos crescimento econômico trouxe também um um desenvolvimento social, isso contribuiu muito pra mudar como você já colocou a questão eh econômica da nossa região frente ao estado de Mato Grosso do Sul e somando com o estado de Mato Grosso do Sul quando a gente faz essa comparação econômica, né? Da atividade econômica a nível de Brasil. Fernando, a gente percebe que ali no no Três Lagoas como um centro mas abrangendo toda a região, né? O setor de de florestas, né? Eucalipto basicamente pra manter duas grandes indústrias. Você avalia que esse segmento é o que hoje tá consolidado já ou ainda precisa de mais ingredientes pra que esse setor se consolide de fato e abra espaço também, né? Futuro pra outros segmentos tão fortes quanto esse. Eu sou estudioso, além do presidente da Associação Comercial, sou estudioso da industrialização no Mato Grosso do Sul, né? E especialmente na região de Três Lagoas, inclusive com o mestrado da Universidade Federal sobre o tema. Então eu estudo há um bom tempo, desde eh o ano do final dos anos noventa, a visão do fenômeno da industrialização aqui na região. E é inegável o papel que a atividade industrial teve na região, todas elas, né? Então o segmento forte que na nossa região era o segmento calçadista e têxtil, né? Esses segmentos foram muito importantes até aqui pra Três Lagoas, mas é inegável a expletividade da 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 o que essas essas indústrias e celulógio conseguiu transformar a nossa região, tá? Então, quando você pergunta se isso tá terminado ou não, eu te diria pra você com toda certeza que não. Nós conseguimos desenvolver até agora eh a produção pré-fabrica, ou se significa, né? A gente tem um movimento aqui acelerado eh no plantio, no manejo, forte e depois na produção da celulose. O que nós precisamos agora é essa visão eh a nossa visão eh a nossa visão desenvolvimentista, né? A visão das pessoas aqui do grupo que a gente faz parte que enxerga eh um novo panorama do desenvolvimento econômico e trabalhoso, nós enxergamos que nós estamos focados agora na transformação dessa celulose aqui na região e em outros produtos. Seja em papel, propriamente dito, que a gente tem já uma indústria de papel aqui, estamos tendo que atrair novas indústrias pra produzir papel, pra pra atrair novas indústrias, pra transformar essa celulose em produtos inovadores e já começa a ter um movimento inscente nesse sentido, tá? Então, a aposta dos desenvolvimentistas de criaturas é que nos próximos anos a gente deve buscar eh alternativas para contemplar aqui no nosso território a cadeia produtiva da celulose, terminar ela, ou seja, atrair e agora indústrias que vão terminar eh o papel eh vindo dessa celulose que está sendo produzida aqui nas duas maiores indústrias de celulose no mundo que está em levadoras. Ó Fernando, desse panorama que você citou, eh pra que a gente consolide isso, né? De forma firme aí na região, incentivos fiscais, eh a gente falou um pouquinho da diversificação de atividades, de que fatores ainda dependemos daqui pra frente? Eu acho que os incentivos fiscais eles foram importantes até aqui, Vinícius, é inegável eh dizer que eh os incentivos fiscais não tiveram efeito sobre a consolidação do pão industrial aqui entre as lavouras, né? Haja vista que são quatro questões que influenciam e que atrai uma indústria para um determinado território, né? Essas, essas quatro questões são eh matéria prima abundante, força de trabalho qualificada, eh logística e incentivo fiscal. Então, o que consolidou o nosso parque industrial aqui em Rio de Janeiro, sem sobra de dúvidas, foi os toros e incentivos fiscais. Rio de Janeiro, tem uma condição logística, eh, superior ao restante do Mato Grosso do Sul, mas só que quando se compara a nível de Brasil, a gente ainda tem muito a se envolver. Por isso eu digo, né? Sem sobra, sem sobra de dúvidas, que o incentivo fiscal foi o ingrediente principal desse bolo, que, que nós chegamos a um parque industrial como temos hoje em Três Lagoas, em alguns outros trânsitos da Costa Leste. Mas, daqui pra frente, eh, o que a gente percebe é que nós precisamos, eh, nós temos aqui um modelo, um, uma atividade industrial, que é a produção celulosa, que ela já não precisa mais de incentivo fiscal, propriamente disso, entendeu? Ela precisa, precisa sim, mas ela tem outras coisas que podem funcionar o, o, continuar impulsionando o seu desenvolvimento. Uma dessas questões é o maior macio florestal, né, a nível de Brasil, que está aqui na nossa região. Outra coisa é a força de trabalho já, eh, bem evoluída, que a gente tem também aqui na região, né? Até por conta dessa cultura e dessa experiência aí de mais de 15 anos, eh, de desenvolvimento da floresta de eucalipto na nossa região. Então, eu acredito que, além dos incentivos fiscais, agora, só nesse caso específico da questão da celulose, nós temos condições, de continuar desenvolvendo, eh, atividade, essa atividade, eh, industrial específica da produção de celulose, sem precisar dos incentivos fiscais, que são, aí, eh, estendidos a toda atividade industrial pelo governo do estado. Nesse caso específico, eu acredito que a gente já tem, eh, condições de caminhar com as, com as próprias pernas. Não sei se você concorda comigo, Ginez, mas essa visão que a gente tem aqui, específica do segmento de celulose entre os governadores. Fernando, do ponto de vista de futuro, parece aí, né, analisando, o, a situação do estado, ontem nós conversamos, por exemplo, com o Carlos Caval, que é da Sete Log MS, né, que é das empresas de transporte e logística, ele colocou como a logística, o transporte, um dos grandes desafios de Mato Grosso do Sul, e ele citou que Mato Grosso do Sul fica no cotovelo do Brasil, né? E com uma grande potência que nós temos aqui, falando no estado como um todo, eh, como que você avalia essa questão da logística, né? Com tanta produção, eh, aí na região de Três Lagoas, e aí, com olhar pra Mato Grosso do Sul, com outras atividades sendo desenvolvidas, qual que seria a sua visão em relação a logística de transporte? É inconcebível uma cidade como Três Lagoas, né, que hoje está entre as 20 cidades mais exportadoras do Brasil, né, isso é inconcebível a nível de Três Lagoas uma cidade hoje que tem essa expressão, eh, do ponto de vista da produção industrial, e a gente, por exemplo, pegar um exemplo básico aqui, é o sofrimento que a gente tem ainda, por exemplo, com a com a Floresta, com a BR-362, né, que hoje é a rodovia da Floresta, né, e a gente não tem aqui um trecho do que cabe nessa região, né, eu tô aqui só dizendo da logística rodoviária, né, a nossa perrovia, eh, a gente não tem mais funcionamento da perrovia de Três Lagoas pra frente, né, a perrovia funciona só até Três Lagoas, só até o ramal aqui da da Suzano em Três Lagoas, né, e tem um grande potencial de escoamento que a gente poderia fazer não não só na questão da 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 celulose, mas em outros produtos a partir da nossa perrovia. Então, concordando aí com a as posições que você já colocou aí, que foram citadas, eh, a logística, eh, ainda nós, de uma, de uma, de um território como Três Lagoas, que é um território bem visto a um nível de mais do ponto de vista logístico, a gente ainda tem muito a avançar e isso tem, eh, sido fortemente impactante, eh, pra gente ter uma melhor condição da produção e da e do transporte industrial aqui na nossa região. Fernando, só pra gente finalizar nossa linha de raciocínio, eh, a gente quase teve aí uma indústria da Petrobras, né, de fertilizantes, eh, está em negociação tudo isso, mas do ponto de vista de industrialização, né, do crescimento da economia, qual que é a tua perspectiva para os próximos anos, pra região Costa Leste? A perspectiva é muito positiva, eu acho que a cidade se consolidou, eh, do ponto de vista econômico, com todos os movimentos, eh, que nós tivemos nos últimos vinte anos, né, a consolidação, como já foi dito, o polo, eh, Fabrio de Ceno Nove, fechou, fechou tudo isso, colocou o Três Lagoas em evidência a nível nacional, nós tivemos a oportunidade de estar entre as vinte e cinco cidades, mais, melhor dinâmica econômica do Brasil, né, hoje nós respondemos por vinte e seis por cento, eh, do PIB industrial do Mato Grosso do Sul e por mais de cinquenta por cento da exportação de celulose no Mato Grosso do Sul, da produção industrial no Mato Grosso do Sul. Então, o Três Lagoas está consolidada como, eh, local da produção industrial. O que a gente precisa agora é, é, fazer outras oportunidades como essa que você citou da UFM três virar, virar realidade. Já faz mais de cinco anos que a gente vem debatendo essa questão, brigando por essa questão, poder público, sociedade civil organizada, eh, debatendo e chegando, tentando chegar a uma solução junto, a questão da UFM três. Eh, você deve ter registrado aí que nos últimos dez dias a gente teve alguns avanços, né, a Petrobras começou a noticiar algumas novidades em relação ao edital de venda da UFM três e, né, essa novela que já tem cinco anos, que a gente vem acompanhando capítulo por capítulo, a gente espera que, e pelo menos até o ano de, de dois mil e vinte e um, a gente traga boas notícias e que se consolide aqui a venda e que a UFM três vire realidade, podendo contribuir fortemente aí pra abastecimento do fertilizante nitrogenado no Brasil, que hoje tem uma deficiência muito grande, precisa de grande importação e ao mesmo tempo, eh, trazendo novas oportunidades de negócio, novas oportunidades, eh, pra Três Lagoas, porque a gente acredita que, eu acredito particularmente nisso, que o empreendimento, o FN três em Três Lagoas, ele vai ser, eh, o maior marco econômico da nossa história, né, se sobrepondo inclusive a questão da produção de celulose, haja vista a força e capitalidade que um empreendimento como esse tem para o território, né, nós estamos falando aí que fora os seis bilhões de investimentos que já foram feitos na UFM três, mais algum investimento que vai ser feito chegando aí na casa dos dez bilhões, né, nós estamos dizendo aí numa série de outras, dezenas de outras indústrias que virão arrastadas, né, na oferta de fertilizante aqui na nossa região. Indústrias misturadoras que vão adicionar essa, essa ureia à ração, animal, indústrias, eh, que vão trabalhar aí a questão química, eh, da, da ureia, adicionar isso a cosméticos e outros produtos que são gerados a partir desse, desse, desse produto que vai ser produzido aqui pelo FN três. Então, nós estamos extremamente otimistas, nós estamos começando a mobilizar a classe empresarial dentro das Lagoas pra que possa, eh, eh, enxergar e, eh, se apropriar dessas oportunidades que vão ser abertas quando o FN três chegar a Três Lagos. Nós acreditamos muito nisso. Nós não podemos acreditar com investimentos da ordem que já foi feito, que ele vai ficar, eh, abandonado da forma que tá ali hoje. É triste de ver, o Brasil não merece isso e a gente tem todas as condições de retomar esse projeto, né, com força política, né, com vontade política, retomar esse projeto e colocar Três Lagos aí no novo cenário de desenvolvimento econômico e, e aí com isso, acho que consolidar a questão da sustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento. Eu conversei com o Fernando Jurado, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos. Fernando, obrigado aí pelo seu ponto de vista, pela entrevista aqui na rádio CBN, né, contribuindo com a a leitura dos quarenta e três anos de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, espero que nos próximos anos aí Três Lagos continuem sendo presentes para o Estado do Mato Grosso do Sul, no meio de outubro, que é o nosso mês de comemoração do nosso aniversário, né, fazendo com que o nosso Estado seja cada vez mais forte economicamente e que gere emprego e oportunidades. Obrigado e bom dia pra você. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.